Olá, sejam bem-vindos e vim cá, até cá fora, pois estamos aqui a preparar esta Vanelli 502, usada para venda, é o modelo que já cá temos, vamos começar a prepará-la, ela ainda não está lavada, como podem ver, ainda mostra ali alguma sujidade vai ser lavada, vai ser preparada para entrar à venda e é o modelo que cá temos, eu vou já aqui mostrar o total de quilómetros 3.295, eu penso que vocês conseguem ter essa perceção muito bem, e é o modelo que como veem, vem aqui com esta top case Ela está a ser preparada e nestes dias vamos começar a pôr à venda, mas fica já aí o vídeo com ela e com as informações todas acerca dela, para o caso de vocês estarem interessados neste modelo E é mais um que vamos cá ter usado para venda E como podem ver, ela está muito bem estimada Estava aqui a ver se via algum pormenor que me chamasse a atenção para vos mostrar, mas não vejo aqui nada de especial Aqui não me parece nada em concreto Vocês já sabem que eu sou muito picuinhas com estas coisas e gosto de vos mostrar tudo para ter a certeza de que estou aqui a entregar um veículo em excelentes condições ao cliente Também temos a garantia a nossa garantia de 18 meses para o cliente se sentir à vontade quando está a adquirir um modelo e uma moto K Portanto É uma mais-valia Ah, está aqui Já deve ter levado aqui um encostozinho mas pronto, isto vai dar um jeito, evidentemente, fica direitinho Aqui em cima Como se vê Não tem nada Especial Portanto Está muito bem estimada Sim senhor E o valor dela 5.900 Já sabem Alguma dúvida, alguma questão Algum esclarecimento que queiram Digam Cerca deste modelo Há cerca de outros modelos, novos Equipamentos Tudo o que vocês precisem saber Que eu vos possa ajudar Disponham Estejam à vontade Perguntem Que eu ajudo-vos sempre No que for necessário Portanto Não tenham problemas nenhuns Por hoje então Ficamos com esta TRK502 5.900 euros 3.900 quilómetros À volta disso Portanto Já sabem Por hoje então É tudo Fiquem bem Fiquem seguros Até ao próximo vídeo Até ao próximo vídeo